O braço tá... Souponado Vai? Então joga o toalho de chão Joga o toalho no chão Shala, moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trouxemos pra vocês um vídeo Bom, galera, dessa vez eu trouxemos pro canal mais um Vlog Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vlog muito da hora Porque vai ser um desafio Exatamente, chamei aqui Ana Moscone, Letícia, Virgínia e João Pra fazer um desafio Aqui comigo, que vai ser um desafio De resistência, basicamente Porque vai funcionar da seguinte maneira Nós temos aqui 5 toalhas Todos eles estão com toalhas E aí o nosso objetivo é ficar com a toalha Assim, ó Não pode fazer, não pode derrubar a toalha Não pode cair a toalha, não pode escapar a toalha Entendeu? Não pode ficar com a toalha Apoiada no corpo, tem que ficar Segurando a toalha Isso aqui, galera, parece que é fácil Só que é muito difícil Depois que vai passando os minutos Entendeu? Porque começa a doer tudo aqui Assim, ó, começa a doer aqui, começa a doer aqui Enfim, dói tudo Mas eu sou treinada Inclusive, se vocês quiserem fazer aí na casa de vocês Mano, faz pra vocês verem que eu tô falando não é mentira Tá? Cansa muito Então, a gente vai fazer aqui A gente vai ver quem fica mais tempo segurando a toalha E aí, quem ficar mais tempo ganha E ganha 5 mil reais Tá bom? 5 mil reais Então, vamos que vamos, galera Lembra de se inscrever no canal Mano, se inscreve pra você não perder nada Tá? Manda pros amigos Manda pras amigas Manda pra geral Lembra também, galera Do que? Os horários de vídeo é meio-dia 2, 6 e 8 E lembra de deixar o joinha 100 mil likes Nesse vídeo Tá? 100 mil joinhas Pra gente fazer mais desafios aqui De resistência Mais desafios valendo dinheiro Enfim, com vocês, tá bom? 100 mil joinhas Agora, vamos começar então O desafio, tá? Lembrando que não pode soltar Não pode escapar Pode andar Pode andar Pode fazer o que quiser Detalhe, não pode, por exemplo Você quer fazer xixi? Não pode Não pode fazer xixi Não, vocês podem É, vocês não podem Porque vocês vão ficar É, vocês conseguem aqui Vocês podem fazer isso aqui Não, não pode mexer Não é É, vocês não vão conseguir Vocês não tem que fazer na calça Você também Eu também Então, não pode mexer nada Tá bom? Esse que é o desafio Então, vamos lá? Podemos começar? Claro Então, vamos lá Vamos começar Preparados aí? Preparados Vamos lá Ó, não pode mostrar A gente não pode mostrar os shorts Vou esperar a moto E vocês não podem mostrar o bifinho Ok? Ela vai cair Aí você perde Então, vamos lá Não, não vai Vamos lá, então Aí você perde Três Dois Um E valendo 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 O Gêmeo tá roubando Voltou, não? Não sei É que ela gosta de roubar Tá Pode andar? Pode andar Você pode ir pra lá Pro portão Voltar Você pode ir pra sala Você pode dizer o que dizer A única coisa que não pode É sentar Deitar Essas coisas Colar Tá bom? Colar? Rolar Nossa senhora Já começou a doer meu braço É brincadeira Meio verdade Já tá começando a dar uma queimadinha de leve Tô de boa Nossa senhora Para de apoiar o peito Nossa senhora Eu não tô apoiando É o vento que leva Eu acho Vento? Você tá me mentando Nossa, é difícil, gente É difícil Tô doando assim Sempre de frente Pra câmera Nossa, vai ser obrigada A ficar bem nisso Parece que eles ensaios Vai cansando o braço aí Vai Enfim, eu vou lá pra dentro Cansa menos do que ficar parado Nossa galera Juro, meu braço já tá Destruído Destruído Mas eu aguento mais Nossa Cansa demais 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 o braço Mas eu vi ali Que a Ana A Ana, a Letícia e o João Ainda tão segurando Tá Eu acho que eu vou desistir Já foi melhor Já foi melhor Já foi melhor Vamos lá Força Nossa, meu braço aqui também Tá latejando E o pior que tá me dando uma vontade De fazer xixi Será que eu não consigo fazer xixi aqui? Pedro Será que eu não consigo fazer xixi aqui? Como é que eu vou entrar na porta? De lado Faz Não dá Não dá Não dá Não tem como Vá Aí eu já vou entrar Boa, boa, boa Enfim Gente Tati, você tá do toio do braço aí? Tá doendo o ombro Nossa O meu também tá doendo Ué, tô muito doendo Tô arregaçado, né? E eu tô morrendo de vontade De fazer xixi, gente Morrendo, morrendo, morrendo Ai, meu Deus E aí, amiga? Eu não tô aguentando mais, gente Eu não tô Meu Deus do céu Tá difícil Velho, dói demais Demais da conta Os meus ombro Não A minha Não é coluna, não Pera aí É pescoço, né? É, riu Eu não tô conseguindo mexer Parece E ó Sabe o que é o pior? Treinei ontem braço Eu também, velho Ontem é noite Ganhou o ombro Você tá doendo muito Sério, você tá achando que a gente tá doendo? De verdade, eu quero morrer Não, eu duvido, velho Se vocês fazerem isso Ficar, tipo Cinco minutos Não, cinco minutos Eu acho que no primeiro minuto Vocês já vão sentir Porque o meu começou a doer mesmo Em cinco minutos, eu acho Mas eu tô resistindo Não, o meu eu Começou desde o primeiro momento Eu aguento mais Eu aguento mais? Eu não sei se eu aguento não Ai, vou mandar Que daí Não, e o pior Que não pode sentar Não pode fazer nada É Vou mandar Nossa, tá queimando Cadê? Eles tão lá dentro Meu, queimou Tá queimando muito Ai, queimando Em nome de Jesus Tudo bom Ela vai passar no lugar Mais difícil que tem É, amiga Não pode ficar de costas na câmera Ai, Jesus Ai, tá ardendo meu braço Bom que a câmera não vem acompanhando Não deve ficar assim, ó Tudo bom Maravilhoso Se eu cair aqui Nossa, velho Galera Acho que já faz uns 40 minutos Que a gente tá com essa toalha Segurando assim Mano Juro, já tô destruído Ó, você vai perder Você vai perder? Você vai perder? Porque você tá segurando A tua hora Aparecendo aqui Não pode Vamos lá O meu deus tá fazendo choca Não tem o que fazer Não, é, mas você tá segurando Não, tem que segurar alto Nossa Cara, olhando no espelho Parece que eu tô sem roupa, né, velho Muito doido Ei Vocês tão onde? Lá na quadra? Gente Não entrando mais que eu Mano, também não Você tá vendo muito Também não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Com essa luz da praiação Quem for desistir Quem for desistir Avisa Pra gente pegar E gravar Tá valendo 5 mil reais 5 mil Nossa senhora Tô desossado Meu braço tá Só por nada Vou desistir Vai Então joga a toalha de chão Joga a toalha no chão Desiste Eeeeeeey Já foi uma Já foi uma pra vala Já foi uma pra vala Agora Vamos lá Vamos lá Quarenta e poucos minutos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Alguém quer um docinho? Brigadeiro? Nossa senhora Sacana hein? Ai eu não aguento Não? Joga a toalha no chão Joga a toalha no chão Patícia E João Nossa você vai dar uma volta E eu Vai dar uma volta? Vamos dar uma volta 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 Oh Mano Nossa Meu braço tá latex Nossa tá demais Vem aqui fora Vem aqui fora Nossa Cara tem que ficar aqui em cima nossa véi o meu braço muito muito demais acho que vai desistir se for desistir toalha no chão agora aqui ó 5.000 já tá na família 5.000 já tá na família vai tá no meu bolso agora ou é no meu bolso e no seu a nossa senhora véi lá é só fingir que não tá pesado tá de boa nossa mas também a gente vai virar 50 milhões o oi 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 joga é uma dor que foi vai e volta vai joga você tá baixo você montar se comprar levanta sua que tá diferente levanta só que você é mais alto levanta então pior pra mim é um ladrão apoiando o rosto é você tá usando pra cima não pode tem que ficar aqui ó vai tem que ficar aqui levanta eu tô mais alto aqui levanta não você é mais alto porque você é mais alto eu vou deixar assim vai ladrão tá roubando a gente tá roubando tá roubando tem que deixar em cima de uma amiga aqui entendeu tá dando demais mas assim como eu acho que tá valendo 5.000 reais tá costando minha perna Ai, vou perder Então tem que jogar toalha Ai, velho Não, não dá Juro, galera, não tem como Nossa, o braço já tava doendo Demais Demais, demais, demais João é o vencedor Galera, pode vir pra cá Porque temos um vencedor Temos um vencedor João Vitor João Vitor levou Levou E ele só ganhou porque ele comeu brigadeiro Ah, vai, se agradece o seu cunhado Que maravilhoso Então, enfim João Vitor ganhou 5 mil reais Nossa, o que tá acontecendo? Descansando Assim é bom? É Nossa, você me ajuda Ô, meu pescoço tá doendo muito de vocês então, não? Nossa, meu, tá só Parecendo um tronco aqui atrás Ei, se for 100 mil A gente pode ficar assim agora Hã? Quem fica assim mais tempo? É Bom, galera O negócio é o seguinte O João Vitor ganhou 5 mil reais Porque ele não deixou cair a toalha Todas elas deixaram cair Eu deixei cair Mas o João Vitor ganhou E esse foi o vídeo Se você gostou Não se esquece de deixar o like 100 mil likes Pra gente poder fazer mais desafios assim Coloca aí nos comentários ideias Pra gente tá fazendo Coloca, gente Tá bom? E se inscreve no canal Pra você fazer parte da ADR Aliança do Resende Beleza? Então se inscreve aí Manda pros amigos Pras amigas Manda pra geral E é nóis Segue a gente aqui, ó Segue a gente aqui Nossa, o bração tá inchado, hein? Nossa senhora Enfim, gente É isso Um beijo pra todos vocês Valeu, falou e Tchau Não saia no vídeo Sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Tenho certeza que vocês vão gostar muito Então clica aqui Que eu quero que você faça a maratona hoje Assistindo vários vídeos Vamos lá Vai, vai Começa por esse